Todas as minas firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma, a barra da leste. É isso mesmo. Ei, iaô iaô, esse cara te xingou, mano, você vai deixar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Esse cara te xingou, ele que cê vai espantar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Demorou. Eu, eu. Então aqui sinto, como é que na mão, olha com a sua cara e fala que cê não é nada. Sabe por que você não faz rap, você só faz dancinha, cê só faz piada. Só que, meu mano, pego o microfone e faço rima perante o povo. E prova que tem essa batalha que hoje é fácil, arranca as asas do corvo. Cê tá ligado, parceiro? Hoje você fracassa, você não passa. Cê tá ligado, meu mano? Cê não é corvo, é urubu. Fica com a carcaça. Cê tá ligado, meu parça? É assim que eu faço. Mano, agora esse é o intuito. Você é uma que sinto. Te bato muito, parceiro, mas que sinto muito. Essa rima seria legal se você não fizesse na roda lá fora. Cê tá ligado, parça? Cê tá passando vergonha, então vai embora. Até porque cê fala do corvo. Na verdade você tá xilique. É, eu sou o corvo. Minha carnícia hoje vira seu bitch. Porra, vou mastigando essa porra. Tá ligado, é o zorro. Zorra, é. Não é total, até porque eu quero é que você se foda. Fala de piada, calma camarada. Até porque você sabe que cê é cuzão. Piada, Tiago, ventura, evolução. Dando um salve lá pros ilusão. Mano, cê não viu? Cê não viu? Vai pra ponte que te partiu. É isso, barulho pro primeiro round. Barulho pra o sol aí com vontade. Barulho quem gostou das rimas do Borges. Barulho quem gostou das rimas do Maxito. Só pra confirmar, só pra confirmar. Borges. Maxito. É isso mesmo, Maxito 1 a 0. Quem terminou? Ixi, tá fraco, hein, sem maldade. Quem terminou? Pode ir para o DJ. YouTube na voz, na vez. Bumbeb tá no meu sangue, meu sangue é tipo A. Vai matar ou vai morrer? Bumbeb tá no meu sangue, meu sangue é tipo A. Vai matar ou vai morrer? Todo mundo fala que eu nasço aliado. Só que agora te explica aquilo improvisado. Você sabe não é o sangue, ah, você não é desse lado. Até porque todo malandro que tem o seu balanceado. Balanceaga no pé, mané. Você sabe, mano, na quebrada eu tô de ralé. Axé, é pique o universo que conspira. Você sabe, mano, o que você inspira. Quem você inspira, o que você faz. Onde você tá, cadê sua paz? Tá na escuridão ou no seu ombro? O peso que te faz nas costas procurar no escombro. Com essas ideias, mano, eu tenho que pôr uma conclusão. E na sua mente, causa uma confusão. Quem eu inspiro, quem eu causo inspiração. Na minha quebrada, onde a noite, parceiro, inspiração. Aê, cê tá ligado, você não manja nada. Sua rima é forçada, pra mim cê é piada. Mano, cê diz que faz carniça no meu beat. Hoje eu arranco sua alma, eu sou esseifeiro de hit. Aê, cê tá ligado, parceiro, se retira. Porque, mano, eu tô sniper e cê tá na minha mira. É Tiago Ventura, antes fosse. De quebrada não tem atitude, quebrada só tem a pose. É isso, barulho... Barulho é pra um só, certo? Barulho, quem gostou das cimas do Maxito? Barulho, quem gostou das cimas do Borges? Boa! Terceiro round. É sem fador de hit, não atrapalho. Se eu aparecer no mapa, você fica sem trabalho. Até porque eu chego no improviso. Eu não fico na pose, eu sinto a vibração desse piso. Aí, e eu te piso, eu tô pisando, tô arrastando. Cê sabe, mano, pique, chiclete, tô mastigando. Só que aí, sua brisa é feia. Já que eu falo de chiclete, ô, babalu, faz um beat lá pra sereia. Eu vou fazer um beat lá pra sereia. Cê sabe que a música daria o sample A. Eu vou fazer um beat pra sereia. Ela vai se apaixonar, primeira vez que ela vai sair do mar. Aê, cê tá ligado na história de pescador? Isso é rap com amor. Cê sabe, eu não vim compor. Vim causar a sua dor, porque eu sou ceifador. E mando nesse jogo, cê sabe que eu sou armador. Ela não sai do mar, ele é sequela. Maru, marujo que é malandro, cê afunda com ela. Aí, o bagulho foi da hora, cê não travasse. Cê tá ligado se não errasse. Tá ligado, ô, seu vacilão. A rima que eu faço, certeza que é improvisada. Ele foi pra debaixo do mar com a sereia. Tomou um susto, ops, viu que era peixe espada. Ixi, mal visão de salmão. Esse arrasta pão. Cê tá ligado, então abranja. Na quebrada cê é salmão, porque é o verdadeiro laranja. Não é laranja, na verdade eu sou MC. Ganho no sangue, ganhasse até se fosse tema aqui. Aê, cê tá ligado, mas como não é, cê é um cuzão. Cê não faz improvisação e sua cara vai pro chão. Vai escrever com os palitinhos então. Cê tá ligado, parça, falha nessa improvisação. Cê sabe, mano, que você é meio animal. Se rap é universal, pode chamar até o uso oriental. Então chama o uso oriental, inflama. Pega o palitinho, quer rachi madeirado. Eu sou rachirama. Aê, cê tá ligado? Não tosca? Na verdade eu sou Daniel San, eu te prendo. Cê é a mosca? Barilho pra batalha! Sem maldades, moleque que mandou bem pra caralho no terceiro round. Parabéns, meu mano. Parabéns, meu mano. Parabéns, meu mano. Aê, o barulho é pra um só. Barilho que gostou nas cimas do Maxito! Barilho que gostou nas cimas do Borges! Borges pra próxima fase. Barilho pro Maxito que mandou bem. Sem maldade, palmas para o MC, certo? Barilho que gostou do Borges!